Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios pra você ganhar. Bom dia, mais um sábado. Viver Bem no ar pra levar, como sempre, né? Muito bom chegar aqui na sua casa, entrar na sua casa, falar direto com você e tendo a consciência e a felicidade de saber que a gente tá levando informação pra contribuir com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, não só a sua, mas de toda a sua família. Lembre-se que, além do programa, você também pode manter contato direto com o Viver Bem através das redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Instagram, no Twitter e no Facebook. Tem também o nosso site, o guiaviverbem.com.br, que é atualizado sempre com novas notícias, novas informações sobre saúde, sobre qualidade de vida. Tem também a revista Viver Bem, que tá circulando aí pela cidade. Todo mês tem uma nova edição. Na edição de março, trouxemos aí um guia sobre coronavírus, né? Pra você saber mais como se prevenir dessa doença que tá aí causando pânico no mundo inteiro. E no Brasil não seria diferente. No programa de hoje, nós vamos conversar com o médico do sono, o doutor Bruno Lacerda. Vamos falar sobre a importância do sono, porque os brasileiros estão dormindo cada vez menos horas. A média aí do brasileiro são menos de seis horas e meia. Então, a gente vai falar sobre a importância do sono pra saúde. Eu vou conversar também com o doutor Levi Jalles. Ele é médico da dor, estudioso da fibromialgia, da dor, né? E a gente vai saber como lidar com essa doença que acomete principalmente as mulheres. Vou conversar também com o cirurgião plástico Glauber Cavalho. Vamos falar sobre transplante capilar para as mulheres também. Doutor Glauber já veio aqui no programa, a gente já falou sobre essa técnica, né? Pra tratar a calvície nos homens, mas hoje a gente vai falar sobre esse tratamento nas mulheres. Então, não sai daí. Viver bem de hoje está no ar. E vamos começar o programa hoje falando sobre sono. Os brasileiros estão dormindo menos, menos de seis horas e meia por dia. É isso, doutor Bruno? Estou recebendo aqui o doutor Bruno Lacerda, médico especializado em sono. E aí, por que, doutor Bruno? A gente está dormindo tão pouco. Na verdade, os estudos que têm sido conduzidos pela Associação Brasileira de Medicina do Sono, eles têm observado isso. Cada vez mais os brasileiros têm dormido menos. No ano 2018, a média era seis horas e alguns minutos. E agora foi feito um levantamento no ano 2019, onde foram avaliadas seis mil pessoas. Dentre essas, sessenta pessoas tinham alguma queixa relacionada ao sono e dormiam, em média, menos do que seis horas e meia. Então, seis horas e vinte e quatro minutos para ser mais preciso. Isso tem aumentado em virtude da... Uma questão até social, né? Porque as pessoas têm buscado se especializar mais, trabalhar mais, acabam se excedendo. Outra questão é a utilização dos aparelhos tecnológicos, né? Smartphone, televisão, no quarto, a luz. Termina inibindo o sono também. Acaba reduzindo, diminuindo a liberação de melatonina. E isso tem gerado um prejuízo importante. A recomendação de horas de sono ainda é aquela oito horas por dia? É o suficiente? Na verdade, isso é individualizado. Sabe, cada pessoa vai saber o número de horas que é necessário para que ela se sinta reparada. A média da população deve dormir entre sete e oito horas. Menos do que isso, grande parte vai estar privada de sono. E isso vai aumentar a chance de acidentes no trânsito, diminuição da capacidade laboral, da capacidade acadêmica. E essa privação de sono também pode repercutir para o ganho de peso. Porque uma questão é você ter insônia, uma insônia casual. Outra questão é você ter uma insônia cronificada, o que já vai gerar um dano para o seu organismo. Que a gente chama de transtorno da insônia quando começa a haver um prejuízo. E aí é importante, na vida do indivíduo, é importante que um profissional seja procurado. Outra questão é a autoprivação do sono, que é muito comum hoje em dia. As pessoas buscam aumentar o rendimento e aí começam a fazer uso de estimulantes à noite, começam a ficar na frente da tela do computador a partir de 10 da noite, porque ainda tem e-mails para responder, porque tem WhatsApp ainda, pessoas do trabalho, pessoas que ainda têm que se comunicar, então você está diante da luz. Então, essa autoprivação também vai começar a gerar um prejuízo, porque aí a pessoa começa a alterar o seu ciclo sono e vigília. Então, o ideal é que as pessoas vivam de forma ritmada, que tenham um horário, realmente, às 10, 11 horas, que parem, não levam mais o trabalho para a cama, não levam esses aparelhos para a cama. E mostra ao corpo também que existe um ritmo de café, almoço e janta, de refeições. Isso ajuda também, além da atividade física, alimentação saudável. É, eu digo que é o meu anti-sônia, a minha corrida. Correr cedinho, acordar ali, 5 horas da manhã, não tem como chegar de noite, tem insônia não, doutor Bruno. Pois é, você sinaliza já para o seu cérebro que existe esse ritmo, entende? Então, à noite você já se priva da luz, já há uma liberação de melatonina, e pela manhã, quando você se expõe à luz, já há uma supressão dessa melatonina. Outra questão é que, você se exercitando, a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja realizada uma hora de atividade física de segunda a sexta. Então, se a gente faz isso, e eu faço isso também, a curto prazo isso diminui a ansiedade. E a gente sabe que a gente tem muitos problemas, né? Problemas familiares, tem um problema financeiro, tem um problema no trabalho, isso gera uma ansiedade. Então, muitas vezes a gente leva essas preocupações para a cama, e isso gera uma dificuldade para dormir. E muitas vezes o paciente, ele começa a se preocupar, depois, com a falta do sono. Isso vai gerando mais ansiedade, porque ele acha que perdeu a espontaneidade de dormir. Então, aí é que a coisa vai tomando uma proporção bem maior. Tem muita gente hoje recorrendo aos medicamentos, né? De taja preta, para conseguir dormir. Isso. Tem algum estudo sobre isso? Isso. As pessoas vão ficar dependentes? Isso. Seis milhões de brasileiros, aproximadamente, são dependentes de medicamentos para dormir. No ano passado, foram vendidos 55 milhões de medicamentos calmantes, né? Porque os taja preta, os medicamentos bens de azepimus, eles têm uma ação ansiolítica, combate a ansiedade, induzem e mantêm o sono e causam relaxamento muscular. Mas eles geram prazer. Então, dificilmente uma pessoa vai tomar um medicamento como esse e vai dizer que foi ruim. E por isso, essas pessoas que usam esse tipo de medicamento, tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes um profissional prescreve, mas às vezes não orienta que aquele medicamento não pode ser renovado. Ele deve tomar no máximo de 4 a 6 semanas um medicamento como aquele. E aí, às vezes, o paciente vai a outro médico e diz que um medicamento que ele vem em uso acabou e quer uma nova prescrição. Ou consegue, né? Com alguém a medicação, pra que não descontinue, não sabendo que vai se tornar preso ao medicamento. E isso é muito ruim, por quê? Porque esse medicamento, ele inibe uma das fases do sono, que é o sono REM. A fase dos sonhos. O sono REM é quem faz com que a gente tenha a consolidação da memória. Então, tem muitos estudos que associam o uso crônico de bens de azepim, que são os tarja preta, ao Alzheimer. A gente vê muita gente tomando também melatonina. Ajuda ou não? Melatonina, aqui no Brasil, é como um suplemento alimentar. Então, favorece o sono, certo? Mas, assim, realmente quem tem insônia dificilmente vai conseguir dormir com melatonina, sabe? A melatonina realmente é usada pra quem tem distúrbio de ritmo. Então, pra quem faz uma viagem, né? Que, por exemplo, sai daqui, vai lá pro Japão, então vai pegar um fuso totalmente diferente. Então, pra ele ajustar isso, né? O seu ciclo endógeno com o ambiente, então ele pode fazer uso da melatonina. Ou mesmo o trabalhador em turno, né? Ele fica privado de sono à noite, porque ele tem que estar desperto e ele vai dormir durante o dia. Então, é bom que a gente ofereça também a melatonina pra ajudar, pra regular o ciclo dele endógeno com o ambiente. Doutor Bruno, tem alguma dica aí pra quem tem essa dificuldade de dormir, pra quem tá dormindo menos? Como a gente consegue regular sem recorrer aos medicamentos? Isso. Quando se prescreve uma medicação pra insônia, deve-se sempre orientar o paciente sobre a higiene do sono. Porque, na prática, o que a gente vê é o seguinte, há sempre uma antecipação de tomada do medicamento. Quem sofre de insônia crônica, tem muita ansiedade, porque acha que não vai dormir, porque acha que no outro dia vai estar sonolento, irritado e não quer passar por isso. A pessoa, em um estudo, que conseguiu mais horas ficar sem dormir, passou 11 dias sem dormir. É interessante isso também, por quê? Porque ele passou 11 horas e quando foi dada uma oportunidade de sono, ele conseguiu dormir 14 horas e se sentiu reparado. Mas a gente vê, na prática, isso também. As pessoas, às vezes, pensam assim, que de segunda a sexta eles podem se autoprivar de sono, porque tem que estudar, porque tem muito trabalho, mas que vão compensar isso no fim de semana. E a gente vê num estudo como esse que não compensa. Uma pessoa que passou 11 dias sem dormir, como é que se repara com 14 horas? Então, a gente sempre vai ter um débito de sono. Quem se autopriva ou quem tem insônia crônica. Então, essa conta vai ser paga no futuro. E aí pode ser um problema cardíaco, um problema, muitas vezes, sexual, uma redução da libido, sabe? Um problema nas relações interpessoais, porque se torna uma pessoa mal-humorada, muito irritada. Irritada, isso. Então, assim, o que a gente tem que buscar é, sempre que for prescrita uma medicação, orientar sobre a higiene do sono. E como é que seria isso? Então, à noite. Primeiro, a gente tem que pesquisar se esse paciente, ele dorme durante o dia. Porque se dorme durante o dia, ele não consegue armazenar adenosina, que é uma substância que aumenta a pressão do sono à noite. Então, tem que estar desperto ao longo do dia. Mesmo sem ter dormido bem na noite anterior, tem que estar desperto ao longo do dia. Não fazer uso de estimulantes após 5 da tarde, que é muito comum. Não dormiu bem, cafeína, energético, chá verde. Então, tem que se retirar isso também após 5 horas da tarde. E no momento que for dormir, um ambiente aconchegante, escuro, desligar os equipamentos eletrônicos. E o ideal é que faça uma leitura. Por quê? O banho morno, não se bem que no momento está muito quente, né, aqui, mas um banho. O banho morno, porque relaxa a musculatura, é uma boa. Mas como o momento não está propício para isso, um banho e a leitura. Porque a leitura, a gente vai quebrar a parte cognitiva da insônia. Que é justamente essa preocupação com o fato que talvez o paciente não vá dormir. E a leitura de preferência no livro, né? Não no celular. Não, num livro, numa revista. E que não tenha nada a ver com o trabalho ou com o estudo. Então, assim, até para isso, né? É o momento de... Para se relaxar. E para que o indivíduo comece a desconstruir que o quarto, a cama, né? Que aquilo vai trazer um mal para ele, né? Porque muitas vezes tem essa associação. Vai chegando à noite, já é um momento de estresse. Então, para se quebrar isso, faz essa leitura. E aí vai ter a medicação, caso ele perceba que está demorando, né? Está difícil se concentrar na leitura. Está com dificuldade para iniciar o sono, aí sim ele vai recorrer à medicação. Mas é o último recurso. Dr. Bruno, o nosso tempo é curtinho, mas eu queria só falar um pouquinho sobre o sono também. A relação do sono com a imunidade, né? A gente está aí vivendo essa loucura aí com relação ao coronavírus, a questão da imunidade, como se proteger o sono também. Tem papel fundamental nesse quesito. Também, com certeza. Durante os estágios do sono, há um reparo, né? Um reparo mental, né? A consolidação da memória durante o sono REM. E durante o sono não REM, há um restabelecimento dos tecidos e também do sistema imunológico. Estudos conduzidos lá no Instituto do Sono em São Paulo, eles observaram o seguinte, que os pacientes privados de sono que recebem vacina, eles podem ter comprometimento, porque o sistema imunológico, ele é prejudicado na privação de sono. Então, não deveriam ser vacinados se estivessem privados de sono. E, na verdade, o que acontece é isso. Se está privado de sono, há também uma redução do reparo do sistema imunológico, assim como dos tecidos e da sua saúde mental. Ótimo. Então, está aí mais uma dica para você, né? A questão de lavar as mãos, álcool gel, a máscara, que está todo mundo aí, mas alimentação saudável, atividade física e sono também, né, doutor Bruno? Isso, vamos prezar por tudo isso. Obrigada, volte sempre aqui no nosso programa. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. No próximo bloco, vamos falar sobre fibromialgia. Eu volto já, já. Estamos de volta e agora para falar sobre fibromialgia, essa doença que acomete principalmente as mulheres. 90% das pacientes que são diagnosticadas com fibromialgia são do sexo feminino. E eu estou recebendo o doutor Levi Jalles, médico da dor, estudioso aí na questão da dor e da fibromialgia, né, doutor Levi? Exato. A dor é a principal característica dessa doença. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Bem-vindo. Doutor Levi, vamos explicar o que é a fibromialgia. Na verdade, Juliana, a fibromialgia é uma doença que cursa com dor crônica, dor osteomuscular. O paciente sente dor no corpo todo e associado à fadiga. A pessoa tem vontade de fazer as coisas, mas falta energia. Uma fadiga crônica também. E, além do mais, as pessoas têm distúrbio do sono, né, muitas vezes insônia. O sono não é parador. E mesmo dentro da fibromialgia existe alto grau de depressão. Então, eu digo sempre, são quatro pilares. Dor crônica, depressão, fadiga e distúrbio do sono, principalmente insônia. A gente percebe muito ainda a questão do preconceito, dessa dificuldade para esse diagnóstico. Tem muita gente que acha que a mulher que está reclamando da dor, da fibromialgia, é uma frescurinha, né? Muita gente ainda olha com um olhar meio torto para essa doença. Ou já está mudando? Já está mudando. Na verdade, existem estudos científicos que comprovam a fibromialgia, né? E é interessante, do ponto de vista científico, é que quando o médico vai examinar o paciente, percebe que essa pessoa tem diversos pontos sensíveis à dígito-pressão. E isso colabora também para um diagnóstico. Não existe um exame que feche o diagnóstico da fibromialgia ainda. Apesar de que a gente entende que futuramente as imagens do cérebro podem trazer alguma diferença entre uma pessoa que tem fibromialgia e outra que não tem. E o tratamento? Existem medicações para essas dores? Como é que se dá o tratamento da fibromialgia? Existe tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso. Com os remédios a gente prescreve. Prescreve analgésico, relaxante musculares, ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes. Os opioides podem ser utilizados também. E existe o tratamento não medicamentoso, que é muito interessante para associar ao tratamento com os remédios. Existe a acupuntura, a fisioterapia, a estimulação elétrica do cérebro, a estimulação magnética cerebral também tem sido utilizada com sucesso no controle da fibromialgia. Doutor Levi, se pudesse dar uma orientação para os telespectadores que estão assistindo o programa agora. Como é que eu posso identificar, eu mesmo perceber que eu posso ser uma candidata à fibromialgia ou que eu devo buscar esse tratamento? Tem sinais? O corpo dá sinais de que essa doença pode ter se instalado? Dá, Juliana. Geralmente, o paciente, quando chega para se consultar, refere que tem a dor, que sente dor no corpo há muito tempo. Não é uma dor que desapareça com uma semana ou meses. É uma dor que acontece há mais de três meses. Eu tenho paciente com dor há anos, com fibromialgia. Vai, volta, o paciente melhora, depois tem rescindiva. Então, muitas vezes, quando a pessoa sente essa dor no corpo, principalmente a dor muscular, é importante procurar um profissional de saúde, procurar um médico que faça um diagnóstico. Às vezes, o paciente vem até com outros motivos também. Pela depressão, que é muito comum o paciente com fibromialgia ter depressão, ter distúrbio, distúrbio de ansiedade. São pessoas ansiosas, preocupadas com o futuro. São pessoas que têm um alto grau de sensibilidade individual, irritabilidade. Não dorme bem, tem insônia. Às vezes, até consegue dormir, mas acorda à noite, três, quatro horas da manhã, não consegue mais dormir. E, além disso, é importante saber que pode interferir nas questões de memória, na parte cognitiva, no desenvolvimento emocional da pessoa. É importante isso aí. Doutor Levy, tem, inclusive, aqui o livro, né? A abordagem acadêmica e multiprofissional da fibromialgia. Como é que foi? Anos de estudo que estão aqui. O que é que tem de novo? Na verdade, esse livro, nós realizamos junto com diversos colegas em todo o Brasil, com dentistas também, com fisioterapeutas, psicólogos. É interdisciplinar, né? Todos estudando a parte da fibromialgia. E esse livro, a edição, a primeira edição acabou, não tem mais na livraria. A segunda também, mas nós temos alguns exemplares ainda no Centro Clínico da Dua, ali quase em frente à bebê. Isso, deixa eu mostrar aqui o livro. Disponibiliza para alguém, algum interessado. Agora, esse livro... É voltado para profissionais ou pessoas leigas que querem saber mais da doença e também conseguem se beneficiar aqui do que tem aqui. Na verdade, a gente elaborou para os profissionais de saúde e para os acadêmicos de saúde, né? Os acadêmicos do curso de saúde. Mas qualquer pessoa pode adquirir, porque é um livro didático, científico e bem didático. E a informação é essencial quando a gente fala de fibromialgia, né? É essencial para conhecer a fibromialgia, é necessário estudar. Doutor Levi, muito obrigada. Uma honra de receber aqui no Viver Bem hoje. Primeira vez aqui no programa, né? Agradeço a participação, Juliana, do programa. E volte sempre. Vamos falar mais sobre fibromialgia e sobre dor, né? Que compromete tanto a qualidade de vida do brasileiro hoje em dia. É verdade. Volte sempre. Obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem para você. Estou recebendo o doutor Glauber Cavalho. Bom dia, doutor Glauber, bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Doutor Glauber, quando a gente fala em mulher, tem que estar associada ali o cirurgião plástico, né? As mulheres hoje são ainda, as principais clientes, as mulheres são quem mais recorrem. Se fosse um homem dizer isso, ela é machista. Então você está sendo feminista. Não, mas... Eu acho que os homens também procuram muito. Procuram muito. Principalmente o doutor Glauber, que está aí arrasando nos transplantes capilares, né? Está fazendo muitos homens deixarem de serem carecas. É a principal procura nos homens, né? Os homens descobriram o implante capilar, né? Viu que a alopecia causa um dano muito grande a eles. Eles estão procurando bastante agora. E os resultados cada vez melhores, mais naturais. E ficou bem mais acessível, né? Então, um aumento substancial na quantidade dos homens no consultório de cirurgia plástica. A gente vai andando na rua, eu mesmo encontro com vários homens que dá para saber que eles fizeram logo naquela fase inicial, né? Depois não dá para perceber tanto. A gente já sabe, passou pelo consultório do doutor Glauber. É, a gente está tendo a felicidade de implantar um serviço que está sendo referência. Não só no Rio Grande do Norte, mas em alguns estados. Hoje a gente tem uma demanda, 50% ou um pouco mais, de pacientes de outros estados. E isso é bacana, é bom para mim, para o grupo, para a minha equipe. Hoje nós temos uma equipe de 20 pessoas trabalhando comigo. E o estado também, né? Você tem uma referência, trazer pessoas, pessoas que vêm de outros estados, acabam usando hotel, usando, conhecendo nossa cidade, né? Isso é bacana. Muito bom. Doutor Glauber, já que a gente está falando aí do transplante, vamos falar do transplante para as mulheres? As mulheres também podem se beneficiar? A gente sabe que é bem menos comum a mulher ficar como homem, né? Careca, completo. Mas não, mas essa perda de cabelo também é bem comum, né? No sexo feminino. É, e causa um dano estético de autoestima na mulher muito grande. E eu acredito que as mulheres vão descobrir o transplante, certo? Se você falar transplante, eu vou falar implante, mas o correto seria transplante. Elas vão descobrir o transplante capilar realmente, tanto na indicação da melhoria da alopecia, da diminuição de densidade, e como também na diminuição da linha frontal, a confecção de uma hairline nova. Então, isso dá uma simetria melhor no rosto feminino e beneficia muito a mulher. Existem muitas mulheres com essa queixa. E eu acho que as mulheres vão descobrir, porque o transplante capilar tem um serviço muito bom para elas, e que elas vão descobrir à medida que elas vão vendo os resultados, vendo a naturalidade. E a gente acredita muito que vai haver um acrescente nessas indicações. Doutor Cláudio, como é que é feita essa avaliação? Como é que a mulher sabe que ela pode se beneficiar? Ela já tem que ter uma perda de cabelo muito grande ou dá para prevenir isso? É, a mulher é diferente do homem, né? Então, ela tem um tipo de calvície, classificações de calvície diferentes do homem. Então, lógico que a gente está falando aqui de calvície androgenética. A gente não está falando da calvície por outras causas. Então, basicamente a calvície, a cirurgia capilar do transplante trata a calvície androgenética. E realmente é o maior número de causas de alopecia, tanto em homens como em mulheres. Então, na mulher ela tem uma classificação diferente. No homem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a gente tem uma área bem delimitada, uma característica familiar que o paciente herda de alguém da família. Muito característica. E aí você consegue prever uma evolução da calvície e como também consegue ter uma área doadora muito boa, né? A gente sabe, definida. Então, ele consegue definir bem a área doadora dele. Então, já a mulher não. A mulher ela tem uma classificação um pouco diferente e às vezes acomete também a área doadora. Então, mas a gente, à medida que a gente tem operado e tem observado que com essa técnica que a gente chama de FUI, que a gente pode escolher melhor os folículos, então a gente tem conseguido excelentes resultados. Porque acaba que a gente consegue ver melhor aonde vai retirar a unidade folicular de melhor qualidade e colocar na área que precisa e dar um resultado melhor. Quanto tempo a gente consegue perceber o resultado, doutor Glauber? Eu falo isso no caso das mulheres. Hoje, eu, pela manhã, eu fiz um retor de uma paciente com três meses. Então, ela já está muito feliz. Ela não tem um... o fio do cabelo já não está grande. Ela ainda tem um, dois centímetros. Está pequeno. Mas já se percebe o aumento da densidade e nela a gente corrigiu um pouquinho da Hairline, que ela tinha uma testa muito grande e quis diminuir. E assim, ela já visualmente já é uma outra pessoa a partir do terceiro mês. Mas o resultado final do transplante capilar só com um ano e seis meses, que é quando o fio já tomou a densidade normal, onde já nasceram todos os fios. Quer dizer, até um ano e dois meses, ainda nasce fio. E ele tem a densidade completa com um ano e seis meses. Mas a partir do terceiro mês, a gente já começa a ver o resultado, porque mesmo com ele pequeno, ele já começa a mudar a densidade do cabelo. Doutor Glauber, agora, homem, geralmente ele tem que raspar a cabeça para fazer o transplante? Não, não. A questão de raspar a cabeça é uma coisa, é uma pergunta muito comum, principalmente para as mulheres e para homem que tem um cabelo grande e não quer perder. Então, na realidade, o fato de raspar facilita a colocação. Ele não é uma situação em que seja obrigatória, mas a gente, às vezes, em áreas muito grandes, a gente orienta isso, porque vai facilitar. Então, vamos supor, ontem eu coloquei 4.900 fios, que você botar um a um, e aí você, um a um, tem que afastar o cabelo, colocar um a um. Então, é uma coisa bem maior, gastando bem mais tempo. Então, para uma área muito grande, seria indicado. Agora, para uma mulher, para uma área pequena e homem, não, a gente não raspa o cabelo, tá? E existe algum estudo com relação à queda desse cabelo, esse cabelo que foi transplantado, ele, no futuro, ele vai cair de novo ou não? Ele não é para cair, porque ele é uma unidade folicular que não tem o receptor para o dito-testosterona. Ele não tem receptor androgênio, então ele não é para cair, tá? Mas ele não é, ele pode ter outras causas, ele pode ter, o paciente pode estar desenvolvendo o hipotiroidismo, alterações de ferritina, de vitamina D, que isso pode fazer cair. Então, é importante que o paciente também operado seja acompanhado. Então, hoje, a gente está sempre indicando acompanhamento com o dermato, com o colega, como o endócrino, para que ele veja isso. E, às vezes, até um pré-operatório, hoje, a gente indica uma avaliação de outros fatores que podem causar a queda. Doutor Glauber, nosso tempo é curto, infelizmente, né? Mas, eu quero até deixar as suas redes sociais. Qual é? A rouba clínica... Glauber Cirurgia Plástica. Glauber Cirurgia Plástica e da clínica. É, na clínica, hoje, a gente está unificando e estava muita coisa e vamos ficar com Glauber Cirurgia Plástica. Glauber Cirurgia Plástica e lá tem vários casos e tem muito mais informação para você que quer saber sobre o transplante capilar, né, doutor Glauber? É, o transplante capilar é uma coisa bem interessante, bem bacana e surpreendente. Pois é. E, ó, tem muita gente vindo de fora para fazer aqui, né? Então, não justifica quem está aqui sair, né? Aproveita já que já vai entrar lá no Instagram e já vai ver vários casos de muito sucesso, tanto em homens como em mulheres. Isso, isso, isso. Obrigada e parabéns, doutor Glauber. Muito obrigado. Viver Bem de hoje fica por aqui, obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode manter um contato direto com a gente através das redes sociais. Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook e no Instagram. E, ó, essa entrevista de hoje você quer rever, quer mandar para alguém que precisa saber mais sobre transplante capilar? Vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvviverbem. Tudo que é exibido aqui no programa também fica lá disponível para você. Ótimo final de semana. E no próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento Show de Prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. E no próximo sábado, 21 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez. Obrigado.